Bom dia galera, Rodrigo Pontosub na área, um dia de pesca aqui ó, uma pesca abençoada nesse dia aqui quero desejar a vocês toda sorte de bênção, que a graça e a paz do senhor esteja com todos também, estamos aqui, a rede de pesca já está aí, eu já fui ali, já busquei o peixe, olha lá, o peixe está aí, vamos lá, vamos ver como é que está essa situação aí, está difícil, mas pode melhorar, ó, eita, Deus é bom demais, Deus é tremendo, eita Jesus da glória, olha para aí, olha, que delícia! É isso aí galera, mais um dia de pesca, só bênção, pelo abraço, Rodrigo Pontosub na área, vale Júlio, aí meu primão, está sempre aí nas pescas comigo aí, aí está certo, bom dia galera, essa aqui é a lagoa da Arena Pernambuco, viu, essa lagoa aqui é, ela é da, antes da Arena Pernambuco aqui, é uma lagoa para uma pesca, o pessoal vem aqui, dá banho no cavalo, é pesca de tilápia, traíra, camarão, piaba, e é isso aí, valeu aquele abraço!